Olá, está começando Sobre Nós. O Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina do mundo. São mais de 42 mil mulheres presas em regime provisório ou condenadas. Nesse total, 2.400 estão aqui no Rio Grande do Sul. Mais do que os números, o que chama atenção é a complexidade dos fatores sociais e emocionais que envolvem a detenção de mulheres. No programa de hoje, vamos falar sobre encarceramento feminino. O sistema prisional feminino tem vários aspectos a serem analisados, que vão desde a vida que essas mulheres tinham antes de serem presas, o motivo que as levou a cometer o crime e o modo como elas são tratadas dentro da prisão. E para falar sobre esse tema, estão conosco Diana Dias Martil, que é assistente social da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul, a SUSEP. E Renato Dornelis, jornalista, escritor, cineasta, referência nacional na produção de conteúdo sobre segurança pública e direitos humanos. Sejam muito bem-vindos. O mais recente trabalho do Renato Dornelis, feito em parceria com Tatiana Sager, é o documentário Olha Pra Elas, lançado em 2023. O filme mostra a realidade de dezenas de presidiárias gaúchas e paulistas. Vamos ver um pedacinho do trailer. Eu comecei a traficar, né? Para poder assustar meus filhos. 350 que ele ia me dar para pagar o aluguel. Fui ver um kitnetzinho baratinho e ele disse, não, eu te dou esse dinheiro, só quero que tu faça isso. Eu peguei a droga, coloquei dentro de mim, do meu corpo, e trouxe para dentro do presídio. Eu recebi duas condenas de dois anos, sete meses sem aberto, está acontecendo um regime fechado. Estou dez meses fechado, perdi minha mãe, faz uma semana que eu estou com a menina. É o que acontece, Nayane, tem que ver se tem que ficar a reincidente. A minha revolta começou com tudo aos 13 anos, porque meu pai ficou 12 anos preso, e meu pai era soltante também, né? É verdade, gente? Os brigadieram invadiram a minha casa procurando o meu filho. Mas foi um sopoco, porque eu passei tortura, né? Me torturaram, botaram sacola na cabeça, me deram, me bateram. Meu pai e eu diziam que eu estava grávida, eles disseram agora que ela vai ganhar. Nessa produção fica evidente o contexto social dessas mulheres antes da prisão. Violência doméstica, sexual, pobreza, baixa escolaridade, maternidade e sol. Renato, o filme propõe uma reflexão, mas também uma espécie de denúncia sobre a situação dessas mulheres. Exatamente, Clarice. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Exato. Sobre a situação, a vida dessas mulheres. Eu acho que a questão envolvendo o problema da prisão, a prisão, digamos assim, que é o desfecho de uma vida sofrida, que a maior parte delas teve questões de abuso na infância, violência doméstica, a vulnerabilidade de um modo geral, né? E isso somado também a um preconceito da sociedade, e aí a gente faz uma intersecção que a maioria das mulheres presas no Brasil são negras, pobres e de baixa escolaridade, entre outras coisas. Então, isso tudo resulta nesse grande encarceramento feminino que a gente percebe aqui no país. E a proposta do filme foi justamente mostrar... Exato. Dar voz a essas mulheres. Dar voz a essas mulheres, para elas contarem suas histórias e mostrarem que a vulnerabilidade começa muito antes da questão do aprisionamento e que o aprisionamento, em muitos casos, ele é resultado dessa vulnerabilidade que elas tiveram ao longo da vida. Certo. Daiana, você atuou oito anos no presídio feminino Madre Pelletier, aqui em Porto Alegre, e trabalha como assistente social da SUSEP. Nos conta um pouco, dentro do pouco tempo que nós temos aqui, as particularidades do encarceramento feminino, quem são essas mulheres e como é que elas se comportam? Então, Clarissa, assim como o Renato e tu mesmo já abordou inicialmente, o contexto das mulheres em situação de prisão. De uma certa forma, a sociedade, quem está aqui fora, a sociedade livre, como a gente chama, sempre vão pensar em mulheres que cometem crime como mulheres que desviam do seu papel de sociedade. De boas mães, dóceis, do lar, como a gente já ouve comentários com conteúdo preconceituoso. Mas, na verdade, são mulheres, como bem disse o Renato agora, que, em função de sua vulnerabilidade, a sua grande massa acabam, então, se inserindo dentro do contexto criminal. O comportamento delas, eu acredito que seria muito próximo do que, por exemplo, se nós fôssemos presas e ficassem numa situação de encarceramento, longe dos filhos, quando, na verdade, é tu que mantém teus filhos. Tu, às vezes, pode ter cometido o delito justamente para manter a subsistência desses filhos. Como tu mesmo falou, são mães solos, em sua maioria. Não possuem condições de não ter vaga na creche, no município. Não tem onde deixar essas crianças. Não consegue se inserir no mercado de trabalho devido à baixa escolaridade. Então, é um contexto, assim, é um... Eu digo, assim, que a única política pública que realmente não falha para a população negra, pobre, com baixa escolaridade, que mora nas periferias, é a da segurança pública. Porque saúde, educação, habitação, trabalho todo... Cultura, lazer, todas faltam. Verdade. Renato, aproveitando um pouco a tua experiência e teu conhecimento na área de segurança pública e polícia, as principais facções criminosas no Rio Grande do Sul são gerenciadas, basicamente, por homens. Como é que as mulheres estão inseridas nesse contexto? Fazendo aí um recorte das mulheres que estão aqui presas, né? Por enquanto, aqui no Rio Grande do Sul ainda é pequeno o número de mulheres faccionadas, pelo menos dentro das prisões. Mas nós observamos uma das prisões que filmamos, que é a Penitenciária Estadual de Guaíba, que havia duas alas, que nós não tivemos acesso, que é onde estavam mulheres faccionadas. Mas, de qualquer maneira, o que a gente percebe, ainda que também o patriarcado, a misoginia, ela também interfere no crime organizado, porque há poucas ou quase nenhuma mulher imposto-chave. A maior parte acaba se envolvendo com facção, mas com funções secundárias, terciárias. Mas, mesmo assim, pela lei, inicialmente, pela lei das drogas de 2006, que equiparava o tráfico de um modo geral, as mulheres acabavam mais prejudicadas, porque, às vezes, até numa função de mula, que é aquelas pessoas que são, digamos assim, são pegas para fazer um transporte de uma droga, seja um transporte por aeroporto, por qualquer meio, e que é uma função menor, mas, mesmo assim, eram condenadas como traficantes e acabavam equiparados, a condenação acabava equiparada aos grandes traficantes. E elas não têm, digamos assim, um status ou uma proteção como um homem que, envolvido com tráfico, estivesse preso, por exemplo, quando elas estão nessas cadeias. Exato. Principalmente nos femininos, a gente percebe que não há aquela ajuda, toda aquela proteção que os homens recebem nos presídios masculinos, e que, na verdade, digamos assim, a intenção dessa proteção que os homens recebem muitas vezes é de escravizar mesmo. Porque o jovem é aquele que recebe essa proteção, recebe essa ajuda dentro do presídio masculino... Ele vai continuar trabalhando para o tráfico, lá dentro ou fora. Fora e para o resto da vida, ou se não, a vida dele... Acaba. Exatamente. Então, isso também demonstra a preferência do tráfico pelo público masculino. Pelo público masculino, exatamente. Daiana, um dos aspectos muito relevantes, que me chamou muita atenção no documentário Olha Pra Elas, é o ponto de vista emocional dessas mulheres e social, obviamente. O abandono dos companheiros e das famílias. Eu gostaria que tu dissertasse um pouco sobre isso, porque eu, como uma pessoa leiga no aspecto de assistência social na área prisional, eu percebo que tem ali um grande reflexo do machismo estrutural e do papel que a mulher é designada a fazer. Parece que quando ela se mete, se envolve com o crime, ela gera uma decepção tão grande, ela é tão julgada, que o companheiro abandona... Aliás, os homens abandonam as mulheres mesmo quando elas não estão presas. Imagina estando presas, né? Mas a família, quem fica com os filhos dessas mulheres também. Fala um pouco sobre esse desfecho tão cruel, que já é mais cruel do que a própria pena. Perfeito, Clarissa. E o documentário, ele também aborda isso de uma maneira muito sensível. Porque nesses oito anos que eu fiquei lá, foi isso. Teve mulheres que eu acompanhei durante oito anos, porque, como o Renato já trouxe, as penas são altas. Por exemplo, a mulher, quando o marido vai preso, se ela tiver que ficar dez anos indo visitar ele todos os finais de semana, levando o filho, indo grávida, levando sacolas pesadas, ela vai. E a mulher, geralmente, ela é presa no contexto do companheiro, principalmente porque o tráfico é o principal delito que levam elas à prisão. E é nesse contexto, dentro da facção criminal, que elas são as companheiras desses traficantes. E, a partir do momento que ela vai presa, ele também vem preso, rapidamente, ele já consegue uma outra companheira para ir visitá-lo, enquanto ela fica abandonada. Esse no contexto de um companheiro. Já a família, já vi muitos casos de mães, então, de mulheres, ficam, então, sobre a responsabilidade dos netos, mas com a decisão assim, não, ela decidiu tomar esse caminho, eu não vou ir visitar ela. Ela está lá porque ela quis? Porque ela quis, eu avisei. E casos que a mãe se beneficiava, digamos, desse financiamento pelo tráfico de drogas, e a partir do momento que a filha vai presa e não vai mais poder auxiliar financeiramente, ela abandona a filha. Pode complementar, né? Exatamente, complementar, acho que muito bem colocado pela Dayana. Mas, complementar, sim, até uma observação que nós tivemos, a Dayana pode concordar ou não, ela que trabalhou diretamente, mas, quando filmamos o documentário central, que era sobre encarceramento feminino, não tinha dia de visita e véspera, dia de visita, que não físsimos filas longas, né, de visitantes. E ali, naquelas filas, tinha muitas mães que iam visitar seus filhos. Já não acontece no presídio feminino. As próprias mães abandonam as filhas justamente por aquela demonização da mulher que comete um crime. Ou seja, o machismo estrutural que está arraigado, que vem das próprias mães. Exato. O homem, exatamente, que a sociedade rejeita o crime, mas, do homem, ela ainda tolera, da mulher é como se fosse intolerável. E um exemplo que eu tenho disso é o caso de Suzane Reixov. Cometeu um crime bárbaro, mas virou um símbolo do crime no país. Vários homens já cometeram crimes semelhantes, inclusive, aqui em Porto Alegre, de um filho de um empresário que pegou dois amigos para matar os próprios pais. Lembro. Mas as pessoas, a sociedade não lembra e não cita. Por quê? Porque a Suzane era mulher. Então, é demonizada mais do que os homens que cometem esse tipo de crime. É aquela ideia de que a mulher não pode errar, não pode cometer crimes, né? A imagem da mulher santa, digamos assim. A gente vai a um breve intervalo e, na volta, a gente continua falando e vamos falar também sobre a maternidade no Cássere. Fique com a gente. De volta com o Sobre Nós e a gente segue falando sobre encarceramento feminino. Mas antes, vamos ver mais um trecho do trailer do Doc Olha Pra Elas. O meu filho, meu ex-companheiro, ele espancou ele, abusou e ele veio a falecer. Eu estava no trabalho, me botaram como cúmplice, porque eu era mãe e eu tinha que cuidar. E meus filhos, meus filhos são tudo pra mim. No dia do meu aniversário que eles vieram, foi em junho. Daí eu não vi mais eles. Ô mãe! Mãe! Te amo! Te amo! Fica bem! Nada, ninguém me visitava. Eu não sei onde é que eles estão agora. Eles foram pro abril. Ainda não tem notícia deles. Mulher é sofrida. Mulher é sofrida. Mulher é desvalorizada. É igual ao ditado. A gente é o esteio, né? Cai o esteio, cai tudo. Renato, comparando esse documentário com o central, o poder das facções no maior presídio do Brasil, a gente percebe que é uma narrativa muito mais dramática e emotiva. O elemento feminino, sem dúvida, né? É o que faz com que se crie toda essa questão mais emotiva, daquele nó na garganta. Mas o que eu percebo também é que a grande diferença com relação ao outro central, o central, é a questão da maternidade. A maioria das mulheres que foram entrevistadas nesse documentário tem filhos. Acho que todas tinham filhos, né? E essa questão da saudade, da falta, os filhos ali do lado de fora chamando a mãe, fazendo o possível para ver. Eu não percebi no central os homens pais falando a falta que fazem os filhos. Estou certa? Está corretíssima. A avaliação está perfeita. Tanto que, na filmagem de um e de outro, a gente sempre busca identificar qual é o principal dentro daquela história. O que é? Qual é o problema maior, vamos dizer assim? No central, a gente identificou que o problema maior, pelo menos para nós, e acho que de um modo geral as pessoas veem isso, era o poder das facções que acabavam escravizando jovens. Então, ali, o presídio foi, digamos, o protagonista, porque os problemas do presídio levavam os jovens a permanecerem para o resto de suas vidas no crime, certo? E já, quando filmamos o Olho Para Elas, vimos que os problemas também são sociais, mas mais diretamente relativos às famílias. Porque são mães, algumas, em casos ali, até com oito filhos, e que não têm notícia dos filhos, na maior parte dos casos. Por mais que os servidores, as servidoras da superintendência batalhem por isso, mas também, talvez, haja também um número pequeno de servidores. Mas, de qualquer maneira, por mais que batalhem, principalmente o pessoal da assistência de saúde social, a dificuldade que as famílias têm financeira de levar certos filhos para visitar as mães, e, às vezes, também a questão do caso da nossa principal personagem, que é a Adelaide Loyola, que aparece ao longo do filme. O caso dela, seis filhos, e houve uma diáspora a partir da prisão dela. Eles moravam todos com ela e alguns netos. Os filhos foram espalhados, foram espalhados por casas de amigas, de outros familiares, e aí os próprios filhos perdem contato, e aí fica muito difícil de levarem-nos para visitar as mães. E aí, isso, eu diria que é um plus na pena. Sem dúvida, essa angústia, essa saudade. A Adelaide já fazia um ano e meio que ela não via os filhos, e no documentário aparece uma visita dos filhos, porque eu e a Tatiana conseguimos uma liberação, fomos lá, buscamos os filhos junto com uma tia que estava com os três na época, e levamos eles lá para a Avenida. Daiana, você escreveu um livro, Despachos e Escrachos, Maternidade Sobre a Ótica da Justiça Criminal, onde você faz uma análise do discurso jurídico sobre as mulheres privadas de liberdade, e muito sobre as mães. Como é que você define esse discurso? É assustador, né? É escracho. Então, na verdade, foi isso. Porque com a mudança do Estatuto da Criança e Adolescente, em 2016, que, então, pais e mães, mas principalmente mães, então, que estivessem gestantes, tivessem filhos pequenos ou com algum tipo de deficiência, e essa mulher vai presa, desde que o crime não tenha sido cometido com violência, o que a maioria, e não contra os filhos, ela poderia responder, então, essa acusação em prisão domiciliar. Então, nós, da SUSEP, começamos, então, a encaminhar isso, junto com uma discussão com a promotoria, com a vara de execução criminal, para as comarcas. Sim. E qual foi nossa surpresa, né? Enfim, alguns despachos diziam, não, vou dar a prisão domiciliar, é essencial que a mãe esteja na primeira infância dos filhos, ou o filho com deficiência. Mas, em compensação, quando se negava, era um julgamento moral dessa mulher. Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, uma mulher que estava envolvida com tráfico. Nunca tinha tido nenhum problema, nada, nenhuma conduta, conselho tutelar, denúncia sobre os cuidados dela quanto à maternidade. Inclusive, a escola teve professora de testemunhas dizendo que ela era uma boa mãe. Mas, no despacho, foi inclusive uma juíza mulher, ela diz assim, não há evidências que ela faça bem para o pequenino menino. Então, assim, aquela condição dela, dela estar envolvida com o tráfico, automaticamente permite, então, que o julgador, a julgadora, diga que ela não evidencia nada que seja bom para a criança por essa mãe. Mesmo que não haja nada sobre maus tratos, sobre denúncia com o conselho tutelar. Mas ficar longe da mãe, largada em vários lares, está tudo certo para a criança. Com certeza, separar irmãos e todos ficarem em situação de vulnerabilidade, não há um problema, mas essa mulher ter cometido o delito. Ou seja, o machismo estrutural arraigado e vindo de homens, de mulheres, no judiciário, que deveria ser um lugar onde a justiça está ali cega, não poderia ver nada, teria só que julgar sobre a ótica da verdade. Exato, só que é justamente isso. Tu vê sobre uma ótica de uma classe, de uma raça, do que é ser uma boa mãe, e não no contexto do qual aquela mulher que estava ali sendo julgada está inserida. Sim, o que ela viveu para estar ali, né? Desde que foi lançado o documentário Olha Para Elas, tem sido tema de vários seminários, rodas de conversa, e a obra acabou despertando uma discussão social, política e até pedagógica sobre encarceramento feminino. Fala um pouco como é que está sendo esse tour aí pelo país, se já tem propostas do exterior para falar, porque o longa também vem bastante premiado, né, Renato? Exato. Ele segue, assim, mais ou menos o espaço do central, o que para nós, assim, é muito gratificante, porque a nossa intenção com esses trabalhos é justamente provocar o debate e mexer em feridas. Olha Para Elas, ele foi exibido fora do país já na Universidade de Lisboa, na Universidade de Sevilha, também foi exibido na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, foi exibido em Milão. Então, ele tem sido, tem já uma certa carreira internacional e, nacionalmente, assim, cada semana tem pelo menos um cine-debate com universidades do país inteiro. E agora, recentemente, nós fomos convidados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, onde a gente exibiu, em 2023, o filme, fomos convidados a percorrer as cinco regiões do país, uma cidade por região, no norte, o Pará, Belém, Pará, no nordeste, João Pessoa, na Paraíba, no centro-oeste, Vitória, Espírito Santo, no sul, Curitiba, Paraná e também no Mato Grosso, Campo Grande. E nessas cidades, ocorrem, então, encontros de servidores, policiais penais, técnicos científicos de toda a região. Então, certo, então... Que interessante isso, né? Exato, o filme, ele está sendo usado para um debate em busca de uma política de encarceramento feminino, de mudanças ou de avanços na política de encarceramento feminino. Logo no início, a gente tinha feito um comentário sobre essa questão de gênero, de raça, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das mulheres presas são brancas, haja visto que o Estado é onde tem a maioria da população branca. Mas se a gente for analisar pela proporção, nós, pessoas negras, somos menos de 20% no Rio Grande do Sul. Então, o número de mulheres negras presas comparado à proporção da população já se torna algo um pouco preocupante. E uma das coisas que eu percebo também, além desse machismo estrutural, tem também um conceito muito forte, um contexto racista muito forte na prisão dessas mulheres. Desde a conduta do policial, da visão da justiça também. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, Dani, tu como assistente social. Eu percebi ali, ouvindo as mulheres negras e brancas presidiárias, uma precariedade emocional e social muito mais forte nas mulheres pretas. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Não, não tem nada para ser corrigido. Tu está corretíssima na tua pontuação aqui. E, com certeza, sim, as mulheres negras, elas vêm desse contexto de vulnerabilidade. Tudo aquilo que a gente já conversou aqui no programa, esse sofrimento, com esse adendo de sabendo que elas, enquanto mães, seriam a melhor proteção para os filhos. E esses filhos, estando numa situação de vulnerabilidade com a prisão delas, e ainda sendo questionado pelo sistema de justiça criminal sobre ser boa mãe ou não, sendo que ela não tem nenhuma conduta inadequada com o filho, é explícito, é estrutural essa questão do racismo, mas ela também é explícita. Não tem como a gente dizer, ah, é velado, é escondido, não. Não é nada velado. No meu conceito, é muito explícito. Aquela situação daquela mulher que estava trabalhando enquanto o filho foi morto pelo pai, aquilo foi de uma barbaridade, assim, inexplicável. Brutalidade, eu diria, porque o mesmo contexto aconteceu em São Paulo com uma mulher branca que o marido era pastor, violentou o enteado e o filho pequenininho colocou fogo no apartamento. Essa mulher, ela nunca foi presa, ela chegou a ser investigada por algum tipo de participação. Sim. E no momento ela foi presa. Que coisa. Gente, a gente está chegando no final do programa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois responderem. Talvez a Dayana tenha mais lugar de fala nessa pergunta, mas eu acho que o Renato, como homem que trabalha com segurança pública, que fez muitas reportagens, entende muito sobre a questão do crime, o que é a questão social do crime, né? Qual deveria ser o olhar do poder público e da sociedade para essas mulheres encarceradas? Ou até mesmo para as mulheres que já cumpriram a pena? Começo contigo, Renato. Depois pode falar direto. Até bom tu pensar comigo, porque depois da Dayana falar eu posso ficar constrangido. Não, mas eu acho, sim, que o olhar que deveria ter, Clarice, assim, seja o olhar ao longo da vida dessas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, né? O olhar na infância, das periferias principalmente, a infância que muitas vezes abandonada, o que sofre de maus tratos e não são vistos, né? Nada disso é visto. Depois a violência doméstica e aí até essa questão da denúncia, né? Daí muita gente pergunta, tá, mas a mulher está apanhando em casa, por que ela não denuncia? No filme tem uma, aliás, tem até uma policial penal, que já foi diretora de presídio, e ela fala, com muita probabilidade, ela fala, como é que essas mulheres que vivem numa região de tráfico, vão chamar a polícia porque estão apanhando no marido? Sim. Além, claro, da própria ameaça do próprio marido, que se ela chamar a polícia, ela pode ser morta, mas, além de tudo, a gente sabe que nessas regiões dominadas pelo tráfico, quem chamar a polícia está morto. Daiane. Está condenado, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o olhar tem que ser ao longo de toda a vida, certo? E não só no momento de aprisionar. E isso, é um ciclo que acontece com as mulheres e com seus filhos, que são só vistos no momento em que cometem algum delito e aí são vistos. Nós estamos quase encerrando o programa, estou ouvindo aqui no ponto que o programa já está quase estourado. Daiane, rapidamente, qual seria esse olhar? Rapidamente. Olha, um pouco do que eu penso a respeito das políticas públicas, né? Não pode ser a segurança pública a primeira a ser alcançada. As políticas públicas, né, de acesso à garantia de direitos, elas têm que estar em primeiro lugar. Porque não adianta me preocupar com essa criança somente quando a mãe dela vai presa, mas quando ele se torna adolescente e entra também numa fase, por exemplo, no sistema socioeducativo, ninguém mais vai se importar com ele. E ninguém se importa quando essa mãe está em situação de vulnerabilidade com essa criança. Só a partir do momento que ele se torna mais uma matrícula no sistema de justiça criminal é que ele vai fazer parte da estatística. Ok, gente, foi muito bom ter conversado com vocês. O programa está chegando ao fim. Obrigada, Dayana Dias, obrigada, Renato Dornelis, obrigada a você pela audiência e o programa vai ficar disponível no canal da TVE no YouTube até semana que vem, porque afinal, tudo é sobre nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti